Fala galera, beleza? Eu sou o Javi e bom, hoje esse vídeo vai ser só de abertura, não de abertura né, de missão velho, aqui a gente tem aqui uma pasta de batalha, essa é claro que essa aqui não é a minha conta principal e a gente vai fazer né, essa conta é uma conta aqui, uma conta de dois ADNs Tem uma pessoa que vai entrar nessa conta então, então eu vou deixar um passo de batalha inteira assim, a gente já abre, ok? Então vamos lá, vamos lá, a gente vai primeiro, deixa eu conseguir aqui as nossas, a nossa missãozinha em um passo, em um passo né, 1, 3, 2, 1, peraí, funciona mágica? Vamos desgraver aqui Foi mano, consegui, 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 vamos desbloquear a missão Cadê, 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 cadê? Não tem missão? Ai meu Deus, chegou Ah, veio pouca missão, queria muita Resbloquei o basquete brau, agora que eu fui ver O basquete brau Tá mano, vamos começar com o basquete brau Que já tá com mil aqui, que já vai dar mil pra gente Então vou pegar um brau aqui, tem pouco troféu E também muita missão Vamos de olho primo E a gente completa mano, porque aqui, aqui o vídeo não pode ser grande, aqui tem que ser pequenininho, ou seja Aqui a gente já completa, ó, 3, 2, 1 Espera, tem que esperar Aqui Bom galera, eu resolvi fazer a missão do Do voleibral Por último, tá Volei não, basquete brau Então a gente vai fazer a missão do Do quem, do quem, do quem, do quem, do quem Do futebrau Completei uma, beleza Vamos sair aqui 120, beleza Já tamo no platamar 9, velho Beleza, tamo quase na caixa, né Próxima missão, qual vai ser Vamos ver como Qual a gente vai completar agora Mano, completamos duas, velho Duas missões Deu 750 Subimos dois platamares Vamos pra mais uma Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Consegui um Consegui só um, que triste Tá, vamos pra próxima missão, qual vai ser a próxima Eita, eu vou ter que jogar Subar 5 batalhas em equipe Tá, depois eu faço isso no run No run Vença 5 batalhas no combate duplo E missão com o Bu Vai ser esse Vamos lá Só falta rosa Combate duplo Colt Amizade Quinto batalha no Basquete Basquetebal E Daryl, vamos lá A chama que é basquetebal, né, mano Isso tá me dando agonia Esse negócio de mil Pontos Sem Bom, mano, como não falta um pouquinho Eu tô mostrando aqui como é que eu tô jogando Quer dizer, eu vou mostrar aqui as partidas que eu tô fazendo, tá Falta um pouquinho, também tô completando essa missão com a rosa, tá Vamos dar joinha Olha o áudio que eu tô jogando, que bonitinho, mano A coisa mais fofa Eu acho o áudio que é fofo no pin de joinha Muito Vamos lá, gente Vai, 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 vai Beleza, beleza, beleza Mano, quando eu começo a gravar, dá ruim, velho Porque quando eu começo a gravar, eu sou ruim Eu sou muito ruim Meu Deus Vai, 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 vai Jogou, jogou, jogou Errou, 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 errou Vem aqui, vem aqui Não vai, não Não vai, não Não vai, não Marcou o ponto Eu não quero que você marque ponto, tá Escutando, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá Não marque não, não marque não Não marque não Toma, toma Toma o escudão aqui pra você ver Dá bisoiada No meu escudão Que me protege, meu irmão Congela a rosa, congela a rosa, congela a rosa Congela Vamos, vamos, vamos Eu vou marcar gol Eu vou Eu vou fazer a cesta Vem cá, vem cá, vem cá Tá, dá, dá, dá Onde é a bola? Onde ficou? Vem dentro deles Isso tudo Vai, 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 faz gol Oh, fez coisinha Faz gol, coisinha Faz gol, faz gol Meu Deus do céu Um bicho invadiu Um de vida Como assim eu fiquei com um de vida Ok Do nada eu fiquei com um de vida Literalmente Um número Um númerozinho Um Escrito, tava escrito um Na minha vida Olha lá Eita, não deu Toma, escudão, 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 escudão Peguei Deixa eu jogar Entrei, entrei, entrei Gol Aleluia Ganhamos? Boa, moleque Não ganhamos, né? É só a gente deixar um time inimigo Fazer o gol Só não deixa Ganhamos Easy Easy Achei fácil Então faltam duas partidinhas, mano Duas partidinhas Vamos lá Achei um fã do Lucão Eu também sou fã Provavelmente você não sabia Olha o meu nome, cara Meu nome do Brawl Stars Vamos, vamos, vamos Vamos, mora Gol Não, não foi Vai, 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 vai Gol, 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 gol Não fez gol Não Faz gol Faz gol Meu, esse negócio não faz gol De jeito nenhum Agora vai Agora vai Boa Não mente Toma, toma, toma Toma, toma Ô, louco Vai Joga ali no placar Na placa Eu falei pro placar Mas tudo bem Vai logo Vai Isso Gol Gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beleza Vai, 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 vai Pega Deu Aleluia Vamos lá Tum, tum, tum Quinze batalhas Valendo milzão Mil duzentos e setenta Ganhei Ô, louco Vem um monte de placamar aqui Sai voando Tá, vamos pegar aqui Algumas missões Eu vou pegar essa do combate duplo E o do coach Dei coach aqui Completamos em três, dois, um E pá Beleza, eu completei a do coach A do coach eu completei Meu Deus, apareceu alguma coisa de novo aqui na minha loja Ah, as skins estelares Meu Deus Oferta especial As skins estelares Porque eu consegui Minhas primeiras pontos estelares Olha que da hora Tá, agora a gente precisa Vamos botar do coach A do coach eu vou fazer aqui, ó No Combate solitário Mano, calma aí Já que você ficou até o final Vamos abrir essas caixas, mano Todas as caixas que eu tenho na minha Na continha E a gente também vai liberar a Jessie aqui, mano Vamos lá Três, dois, um Valendo Vai Vamos pegar essas moedinhas Aqui a gente vai colocar na Chele, mano Vou guardar essa caixinha Vamos lá, mano Vamos abrir Vamos usar a abertura Vamos lá, vamos lá Abertura de caixas, mano É bem pequenininha Tá A gente vai começar com as caixas brown Beleza Aqui não vem nada Sempre não vem nada Nas caixas brown, né Nunca vem nada Nas caixas brown Nada também Meu Deus, vou Até aqui, velho Eu vi que tem outra caixa brown Pra cá Não tem, não Tá, agora tem todas as caixas brown Vamos pras caixas grandes, mano Piscou Carlinhos Carlinhos, velho Ô, louco, mano Carlinhos, mano Top Beleza Vamos guardar essa caixas grande que tá aqui Dois Não veio nada Beleza Vamos Moedinha Beleza Cinquenta moedinhas Vai vir, vai vir, vai vir Não veio, não veio, não veio Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Beleza Nada Beleza, beleza, nada Agora a nossa mega caixinha aqui não vai vir Nada Eba Tá, deixa eu ver quem eu consegui Quem, quem, quem Jesse, Carlos e Poco Nesse vídeo Beleza, mano, beleza Beleza Tá, eu tenho todos os raros agora Então, bom, foi esse o vídeo Espero que gostou, deixe seu like aqui embaixo Que é muito importante pro canal Lembrando, eu não vou evoluir nada Ninguém, até alguém Até nossa amiguinha chegando na conta Tá, eu não vou evoluir Nada de ninguém aqui E o meu objetivo é colocar a Shelly, mano Vamos tentar colocar a Shelly A das bravas mais fortes do jogo Uma maximizada E os pins que eu ganhei Naquele pacote de pin grátis Que veio Foi esses aqui Calmente, quem é a equipe aqui Foi esses aqui Meu Deus, calma Os pins foram É É É Primo Feliz Shelly Palminha E O nosso querido Daryl Raivoso A gente já tá com o Daryl Aqui, tá Tá, é isso Beijos E até Maios Fui Tchau 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 Tchau